Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha que mulher horrorosa essa daqui do meu lado. Eu costumo falar que toda mulher é maravilhosa, que realmente eu acho. Só que sexy, você é a mais sexy. Obrigada. Como que você faz pra ser tão sexy? Passa um pouquinho. Cara, eu não sei. Eu amo a Cléo Pires. Ela já veio aqui no canal uma vez, a gente já fez um Eu Nunca. Ó, o vídeo tá aqui. E hoje a gente tá aqui porque eu e ela somos os embaixadores da Ola, do carnaval. Yes. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira muito divertida. Como eu e a Cléo adoramos não falar sobre esse assunto, acho que é por isso que a gente é o embaixador da Ola. Ainda bem que deram um motivo pra gente falar, né? Um pretexto. Exatamente. Maravilhoso, Ola! Eu amo vocês! Obrigada, Ola. O negócio é o seguinte, eu vou explicar a brincadeira. Tem o Ola Sensitive, que é essa daqui. Ola Prolon. Ola Uva. Enfim. Só que atrás de cada camisinha tem um número. Tá. O número corresponde a uma pergunta. Então o legal dessa brincadeira é assim, é que aqui tem pergunta bem cabulosa. Minha pergunta, eu vou escolher Uva. Cléo. Ah, essa é boa. Falando em carnaval, você já usou camisinha? É, camisinha não. Camisinha eu sei que já. Você já usou fantasia e de quê? Já. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não era assim, é, enfermeira. Mas eu já role play. Aham. E de quê? Tinha isso na pergunta? Não tinha não. Tinha aqui ó. Do quê? Eu também. É, não, umas roupas mais de bonded assim, de latex que eu gosto. Ai, que legal. Pronto. Respondi. Nossa, agora eu fiquei curiosa. Ela gosta de dominar, eu fui dominada. Acho que ela gosta de dominar com essa cara também. Escolhe uma camisinha. Boa sorte. Qual que é essa camisinha? Ola Prolong. Ah, meu Deus. My favorite. Matheus. Ah. Já fez homenagem? Nossa, começava assim fácil, né? Olha, foi a camisinha que escolheu. Só um pouquinho. Graças a Deus a pergunta não era com quem. Não, a pergunta era do Japi. Posso perguntar coisas a mais sobre isso? Depende, se eu puder perguntar no assunto. Não. Vou pegar vermelha. Ah, essa é boa. Eu sempre tive curiosidade, você acredita? Juro. Já ficou com mulher? Todo mundo me faz a pergunta, eu respondo. Ninguém acredita e continua falando que sim, então não adianta. Não. Ah, você nunca ficou? Até eu já fiquei, claro. Eu acho que eu sou a única. Uma vez uma mulher muito gata, muito sexy, muito interessante, chegou em mim feroz. Eu juro, todo mundo gostaria de ficar com ela. E eu tava numa fase que eu falei, cara, eu vou experimentar. Porque eu não tenho interesse sexual mesmo, assim. Não é uma coisa que me dá tesão. Eu acho lindo, mas eu não tenho essa coisa sexual. Não tenho mesmo. Eu... Não consegui, não. Mas chegou a beijar, não? Não. É. Fala mais de 70, mas posso falar... Eu tentei. Também gostei, não. Sua vez. Eu vou na azulzinha, mais soft. Qual é essa pergunta? Dá até medo. Vamos ver. Depois da pergunta que ela já começou pra mim. Qual o lugar mais inusitado que você gostaria de transar? Eu gostaria? Nossa, que eu gostaria, eu gostaria de transar numa fazenda. Com o fazendeiro, em cima do cavalo. Que a gente tá com mentira. Eu sei. Numa fazenda. De bota. Porque eu gosto desse negócio de fazenda, não sei o que lá. Passado. Eu não gosto muito desses mauricinhas, esse negócio. Todo suado. É, eu prefiro, sabe? Tipo esse câmera aqui, ó. Ele tem seu valor. Sabe mais masculino assim? Sim. Amo. Agora você vai ver também. Escolher outra vermelhinha. Outra vermelhinha. Não escolhe bronze. De morango. Já foi. Qual tipo de camisinha te faz sentir mais prazer? Cara, eu gosto muito da Prolong. Foi a primeira que eu peguei, inclusive, eu acho. Sim, foi. Olha, eu vou explicar pra vocês o que que essa camisinha Prolong faz. Ela retarda... A ejaculação. A ejaculação. E ela prolonga... Prolonga a ereção. A ereção. Muito bom, né? Que é ótimo. Quem não gosta... Tem que ter fôlego, migas. Porque a pretinha que é a minha cor preferida. A preta é de quê? É a ola tradicional. Rá! Essa é ótima. O que é o sexo? Você prefere a linha? Carinhoso ou intenso? Ou tem momento pra tudo? Olha... Eu acho que tem momento pra tudo. Pra ser bem sincero. Quando você namora uma pessoa, tem dias que você... Não que você gosta mais, mas tem dias que você tá mais carinhoso com a pessoa. É. Não, e às vezes no mesmo... No mesmo sexo, digamos assim. Você tá mais suave, mas aí, sei lá, vai indo pra um outro lugar. Você tem que sentir a vibe... Amor, aí é uma pessoa bipolar igual você. Eu que já sou tripolar, eu passo pra essa tua fase e aí volto pra mim. Então vai. Ola de menta. Vai dar um frescor. Eu já sei a resposta. Eu sei mentir. Eu vou te desmascarar. Desmascara ela. Tamanho faz diferença? Eu não acho que faz. Então tá, se você puder escolher um homem. Tô namorado, vai vim. Com um pacote grande ou pequeno. Isso aqui é o quê? Comercial. Hum, que boring. Se eu pudesse escolher, eu escolheria tipo um cara que tenha pegada. Sente pra onde eu tô indo, sacou? Qual é o meu mood naquele dia, naquele momento. Que sente quais são os meus pontos mais erógenos naquela hora. Qual é a música certa, qual é o jeito certo. E aí, transar é uma consequência. E aí vai rolar de qualquer jeito, sacou? Os boys inteligentes vão falar que é os dotados. Pode vir pra mim, tá? Nos comentários. Não, mas se tiver tudo, ótimo, né? Ah lá, então você quer também. É isso que eu falei, você pode escolher. Não, mas pode vir com. Mas o que eu tô falando é, não faz diferença pra mim. Não deixa de ficar com o cara porque ele não é bem dotado. Então não vamos falar a mesma língua. Eu vou pegar a bronze, porque eu sou libriana e preciso ter um equilíbrio. Eu amei essa cor. Vou usar ela depois. Cara, as suas são muito leves, juro. Carnaval vale tudo? Não. Vale quase tudo. O que que não vale, por exemplo? O que que não vale? Acho que vale tudo se os dois estão conscientes e os dois querem. Com consentimento. Exatamente. Então vou ali, vou puxar aquela menina, não sei o que lá. Você não sabe se a menina quer, não sei o que lá. Tudo com consentimento vale. Adorei essa resposta. Você é boa, né? Adorei. Olha, a sua é a Ola Ice. Já transou no primeiro encontro? Já. Não é o que eu prefiro fazer, de fato, assim. Às vezes eu sou um pouco antiga, mas não por moralismo. Porque eu gosto de conhecer melhor a pessoa, de ir trabalhando em outras áreas e aí o sexo virar uma coisa mais explosiva, sabe? Boa resposta também, mas ela já transou no primeiro encontro. Ah, é a gente como a gente. Ah, quem nunca, né gente? Pô, vamos lá. Pegar bronze de novo, porque eu adorei essa cor. Você gosta de preliminar? Quem não gosta? Pois é. Não. Posso falar, gosto muito. E a preliminar que eu mais gosto é uma preliminar que pode começar muito antes que a gente imagina. Sabe quando alguém vem te dar aquela cantada, aquela coisa bem falada no teu ouvido? Com um certo arzinho na voz. Exatamente. Sim. Última pergunta. Galera, antes da última pergunta. Ola, muito obrigado. Eu e a Cleo amamos serem embaixadores de vocês nesse carnaval. Galera, por favor, se inscreva no canal. Usem camisinha. Pelo amor de Deus. Usem camisinha. Cutuca, comenta, deixa o seu like. Você gostou desse vídeo? Você gostou da Cleo aqui no canal? Você gostou do Matheus? Procura aí, ele tá solteiro. Você gostou do Matheus? É um celular, disléxico, mas bastante inteligente. Exato. É porque eu gosto... Última pergunta. Ah, essa é ótima pra acabar. Quantos anos você tinha e onde foi a sua primeira vez? Minha primeira vez foi na minha fazenda. Da nada. Não foi com o gerente. Foi com o meu namorado da época, o Serginho. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Eu era bem precoce. Eu era muito louca por ele. E foi com camisinha. Olha. Naquela época, eu tô com 34, foi há 20 anos atrás. Já? Nós estamos velhos, né, amiga? Gente, eu me sinto incrível com o meu namorado. Eu também. Maravilhoso. 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 Galera. Rock on.